É largar de movimento? É. Ih, aquele carro ali! Tem uns carros loucos aí, hein? Eu vou matar os caras no online, será? Meu Deus! Olha lá, vamos lá! Vamos lá, vamos lá! Primeira corrida online no Gran Turismo? É, não, eu deveria ter treinado, né? Eu vou voltar para a campanha depois dessa corrida aqui, ó. Vamos lá, vamos lá! Estou sem tração. É, pelo menos o quarto lugar está lá longe, né? Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá, vamos lá! Bora! Agora. O Silvio ali é bom, hein? Pô, o Silvio é bom pra caramba, velho. O Silvio já tá na pegada. E esse maluco aqui, velho? Esse Rian aqui? Sujão, hein, cara? Drive Bomb. O Silvio é bom pra caramba. E o malucão tá atrás de mim. O Silvio é bom pra caramba. O carro dele é bom, hein? Tá na cola. Opa, obrigado. Agora eu vejo quem foi. Salve, meu querido. Agora eu vejo quem foi, tá? Me fiz muito mal aquela sequência ali. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Nossa, parece que o cara tá colado, velho. Tchau, tchau. 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 Vamos! Pô, primeira corrida online Uma vitória, velho! Caraca, primeira corrida online no Gran Turismo e eu ganhei